A gente está arrumando as coisas aqui para ir para a praça que tem aqui na cidade, a gente queria ir para a praia na verdade, mas está um pouco nublado e como hoje é dia 1º de janeiro vai estar lotado de gente, eu estou com um pouco de preguiça assim, a gente vai para a praça e estou organizando as coisas, vou assumir minha nova personalidade de 2023, que é uma patinadora fitness, então estou aqui já com o meu biquíni de shortinho, vamos ver se vai dar para andar, a gente está levando comida também, livro, um monte de coisa. Terminei de andar de patins, vim para cá sentar, a gente está debaixo de uma árvore, vou mostrar para vocês, de uma árvore aqui que tem sombra, a gente já montou ali as cadeiras, A mozinha está ali naquela, o livro dele e ele foi correr um pouco, está vindo lá, para vocês verem ele correr, ele não está animado, vai correr nesse mormaço que está, e aí depois ele vai vir comer, E já montei a mesa aqui também, do piquenique, pouca coisa né, a gente só trouxe frutinhas, livro e pão. E eu queria mostrar também essa toalha aqui, que é tipo uma canga, ganhei do projeto lá do Google, Google Fork Ratels, aí veio essa toalha, veio boia de piscina, um chapéuzinho e uma eco bag também, aí eu trouxe ela para estrear, e aí água, livro, pera, uva e pãezinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, Pepe. Tchau. 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 Oi, gente! Começando mais um vlogzinho pra vocês. Hoje é dia 25 de janeiro e é feriado em São Paulo por causa do aniversário da cidade. Então, hoje é uma quarta-feira, então tô mais tranquila hoje. E aí aproveitei pra resolver algumas coisas, começando por acordar à tarde, que era uma coisa que eu tava muito precisando. Aí eu tô gravando com a câmera porque o celular tá carregando. Que a gente vai sair daqui a pouco. E tô aqui arrumadinha, vocês podem ver. Com o carro passando. Porque a gente vai no mercado fazer algumas compras que tá precisando. E depois também quero ir num... não é uma lanchonete, é um lugar novo que abriu aqui onde você pode comer. Tipo um Starbucks, só que não é um Starbucks, mas nesse estilo. E aí depois a gente vai pra academia. Depois ainda quero ver se eu consigo ler um pouco. Não sei, porque eu preciso fazer post também pro Instagram. Mas queria dar uma lida, sabe? Hoje. Aí... mas agora tá chovendo. É uma e meia da tarde, tá chovendo. A gente tá esperando passar um pouco. Mas passa, né? Diminuir a chuva pra gente no mercado, senão atrasa tudo. Gostaram das minhas tranças? Eu lavei o cabelo hoje. E aí eu não queria finalizar só fazendo fitagem. Passando creme normal. Porque como o tempo tá nublado, chovendo. Ele não ia ficar legal, sabe? Quando você caça. Aí eu fiz então as tranças. Eu tava até pensando em fazer twist. Que é aquelas tranças de duas voltas. Só que aí ia demorar um pouco. Aí eu fiz assim. E ficou legal, eu acho. Aí eu vou mostrar pra vocês agora. Que eu vou deixar já as coisas... A bolsa organizada. Porque a gente vai no mercado de bicicleta. Aí vou deixar as bolsas organizadas. A bolsa não é organizada pra quando a gente voltar ir pra lanchonete. Já com... Já pegar aí. Também vou separar já a roupa que eu vou pra academia. Eu vou deixar as bolsas organizadas. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje de manhã cedo eu fui na gráfica, mandei imprimir uns adesivos e etiqueta com endereço que eu vou mandar livros pelos correios. E eu guardei aqui no meu guarda-roupa pra não ficar pegando pó. E eu vou empacotar agora e vou mostrar pra vocês esse processo porque tava pensando nisso esses dias, né? Aqui os livros. Sempre quando eu envio pacote pros correios, eu embrulho com papel pardo, normal, sem muita elaboração, sem nenhuma elaboração, na verdade. Só que eu queria enviar umas coisas bonitinhas pras pessoas, sabe? Porque as pessoas merecem, as pessoas que participam do clube, que apoiam impressões. Então, eu falei, vou investir em embalagem, em coisa personalizada, só que o que que acontece? É caro essas coisas, né? E aqui na minha cidade não tem, então eu tenho que ver pela internet. Só que quando eu comecei a pensar nisso, já tava muito perto de enviar. E não ia dar tempo. Aí eu peguei e pensei, ah, mas eu posso... A embalagem de fora até pode ser meio feinha, mas a de dentro eu vou caprichar numa coisa mais bonitinha. Aí eu fui numa loja de festas, comprei uma sacolinha, um adesivinho colorido e também fiz adesivos personalizados do Impressões. E aí, achei que ficou bonito, vou escrever agora as cartas pras pessoas. Esse envio é do livro de fevereiro, do temporada fevereiro do Clube Impressões, que é esse aqui, uma temporada no inferno. A gente vai ler em fevereiro e eu vou à editora e o autor enviaram dez exemplares pras pessoas do clube, então vou embalar agora pra enviar. Então, tô aqui no tapete, aqui estão os livros, aí aqui são as sacolinhas que vão por dentro do envelope, aqui adesivinho pra fechar o envelope. Aí eu mandei fazer esses adesivos, esse ficou ruim a impressão, mas esse daqui fiz em outra gráfica, ficou boa, ficaram bons. E redondinho assim, do Impressões e do Clube Impressões, que vai junto. E vou colocar aqui dentro desse envelope. E aqui são as etiquetas de endereço. E agora eu vou escrever as cartinhas aqui. 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 E agora eu vou fazer as cartinhas aqui. Obrigado.